boa tarde amigos lagartixas e jacarés esse é o canal sem folho eu sou o neto a conversa é com esse cara aqui mas ele se apresenta depois da vinheta boa tarde galera eu sou o chico sou educador físico atleta também atleta de corrida ultramaratonista e vou conversar com vocês um pouco aqui o neto e com vocês a gente vai fazer alguns vídeos esse primeiro que a gente vai falar do chico pessoa pessoa chico tito júnior francisco tito júnior quem é o francisco nas horas de intimidade o francisco é a professora educação física é que trabalha com um grupo de corrida da companhia atlética e trabalha com uma equipe de corrida também chama de ultra chico tem alguns atletas aí em porto alegre e pelo estado eu tenho 49 anos sempre gostei de correr e sempre foi meu sonho ser professor educação física e desde os 12 anos de idade que eu gosto de correr nunca gostei de esportes coletivos só vou te trabalhar um pouquinho eu quero saber se esse cara aqui é dos bons ou é dos ruins será que ele fez urgs ou será que ele fez ipa em porto alegre eu sou filho do ipa então tá é a urgs ó se dane brincadeira tem alguns bonzinho lá isso eu sou filho do ipa é acabei me formando em educação física um pouco mais tarde é um pouco mais de experiência porque eu acabei fazendo na real a minha trajetória eu tomei um caminho errado quando eu saí da escola com 18 anos eu fui para a área da administração fui estudar administração empresas e mas é aquilo não era a minha essência não eu chegava aos domingos mas eu tava eu ficava triste porque segunda-feira eu tinha que ir para a faculdade trabalhar e não era aquilo que me fazia feliz aí pensei em fazer educação física e depois de me formar a administração eu fui para a educação física e fui atrás do que eu realmente gostava né que eu sou com os anos isso foram com 30 e 32 anos é sim eu não queria trabalhar antes que ele trabalhava na indústria farmacêutica trabalhava como vendedor de medicamento mas não é não é não não era minha aptidão não gostava não é que eu não gostasse né não me fazia feliz aquilo sabe aprendi bastante serviu para minha vida bastante mas não me fazia feliz aí fui atrás da fui passei no ipa e comecei a estudar e vi que aquilo ali era realmente o que eu gostaria de fazer na vida e fora da parte da educação física a questão de atleta onde é que entrou pra ti também tá então a questão de atleta não questão de atleta ela 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 sempre esteve comigo né desde os 12 anos de idade meus amigos iam jogar futebol e eu ia correr sozinho no parque eles moram sempre mora aqui no menino deus a gente graças a Deus tem esse parque aqui ótimo aqui que é o parque marinha do brasil e eu ia correr no parque eles vão jogar futebol ia correr não gostava gostava de correr e aí esse gosto pela corrida esse amor pela corrida é né me fazia gostar muito atletismo fez gostar muito atletismo aí eu depois que eu comecei a estudar educação física eu tive uma grande oportunidade numa academia fui trabalhar em academia e tive uma grande oportunidade na academia de assumir o grupo de corrida da academia e porque não tinha ninguém tinha que correr de manhã e de tarde e tinha que ter resistência para isso eu já tinha uma resistência para mim era fácil e era difícil achar um professor que corresse de manhã e de tarde e eu assumi com maior facilidade com maior alegria né pô vou fazer o que eu gosto ainda remunerado e aí comecei a trabalhar com educação física com o treinamento de corrida foi que eu quero mais ou menos isso foi em 99 2000 estava naquela que o professor tem que fazer as coisas a gente falou assim sim hoje já deu uma melhorada é isso é o único que você não é isso exatamente é é e aí a gente aí eu comecei a ver que eu tinha resistência comecei a entrar em algumas provas que tinha muito poucas provas em porto alegre e eu comecei a levar meus alunos para algumas provas e tinha algumas provas com uma distância um pouco maior e eu vi que eu tinha facilidade para fazê-las né porque eu passava o dia treinando com rias e chegar com três vezes por dia quatro com os alunos e aí comecei a entrar nos desafios e certo dia lá eu resolvi fazer uma outra maratona em rio grande de 50 quilômetros e achei que aquilo ali era muito legal muito bom gostei muito e treinar para os desafios era muito interessante eu gostava muito e aí eu entrei nessa nessa vida do endurance das provas de longa distância e comecei a trabalhar com os atletas também que que as provas começaram a aumentar os desafios né os atletas começaram a querer enfrentar os desafios a gente começou e depois a treiná-los né a se especializar e treiná-los para essas provas depois eu começou a entrar as provas de montanha no brasil também a gente começou também experimentar essas provas de montanha de trilha e hoje é um hoje é uma febre está crescendo muito dentro da dentro da corrida é o esporte mais cresce é a corrida de montanha então depois das 50 que fez depois de 50 eu fiz a a ttt atravessar torres tramandaí só o que o solo é o solo eu fiz durante cinco anos seguidos a ttt era uma prova que eu gostava muito porque eu vou tipo assim que não tinha nada que fazer não é fazer isso vou fazer ttt fui os primeiros a fazer quando ela começou no solo eram de uma meia dúzia de bicicletas e eu fui lá me aventurar que eu sempre gostei de praia de calor eu tinha facilidade para treinar no calor daí fui lá fui relativamente bem né e aí não parei mais de fazer fiquei durante seis anos fazendo a ttt solo e nisso durante o ano fazia uma ou faziam outras provas aí apareceram as provas por tempo né apareceram provas aí apareceu uma prova de 24 horas que me convidaram e eu fui tentar ver o que eu fazer distância foi bem foi uma experiência bem legal e aí foi independente de resultado cada um cada uma eu penso pra mim o teu pódium é a tua conquista pessoal independente de ser o primeiro ou ser o último mas como é que era como é que era o teu resultado em relação a as provas que fazia como atleta pensando em performance e seria assim é como tu falou é a outra maratona eu sempre fiz para chegar para conseguir chegar e graças a deus às vezes que eu cheguei cheguei bem tive tive algumas próximas que eu não consegui chegar mas às vezes que eu cheguei cheguei bem com bons resultados geralmente o ultramaratona alguns anos atrás quem chegasse chegava bem bem classificado né é já que o pódium natural é hoje a concorrência da grande hoje a concorrência está grande né sabe que tem tem muita gente boa e cresceu muito e mas essa outra maratona chegando tudo já é um vitorioso não conseguiu no obstáculo objetivo quem tem um sai uma vez no ano as coisas de facebook mas eu vi no facebook era que o uma reportagem que alguém fez que o o a outra maratona é o mais novo em em b aí os caras da administração o cara quer fazer o que faz a administração de fazer o mb em administração não vai treinar para se conseguir realizar uma outra maratona não vai ter todo um um espectro na sua frente de desenvolvimento pessoal e profissional da lei do perfeito exatamente exatamente ter uma maturação né é fisiológica e mental para te entrar num desafio desse toda uma preparação né muitos atletas querem querem se desafiar mas não que não 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 dão tempo que o corpo é para o corpo se adaptar e se a maturação não vão evoluindo eu falo por mim eu fiz fiz o ano passado foi a minha primeira outra foi o bruto 50 e eu tinha feito a maratona um ano antes e tinha feito os 32 do bruto um ano antes eu terminei os 32 e a maratona num estado pior do que eu terminei os 50 no ano seguinte e esse ano a mesma coisa a tua recuperação a tua chegada na prova já é melhor se a tua recuperação durante a semana é outra mulher é outra exatamente exatamente eu me lembro de umas provas das provas grandes que eu fiz no início nas primeiras eu ficava bem quebrado né bem ficava passava aí uns 15 20 dias com a musculatura bem bem machucado isso até nível de treinamento passa a ser passa a ser um ponto a tu tem em conta que aquele atleta que está iniciando ele a volta na sequência dele do treinamento passa a ser diferente de um cara que já tem um sim o repertório de corridas nas costas que é melhor exatamente exatamente perfeito a colocação de acordo com que tanto com a tua individualidade com a tua experiência né pode entrar em mais prova um pouco mais prova de recuperar um pouco antes exatamente e depois da depois dessas detentei o que tem de de prova no currículo gente tem bastante coisa é e depois eu comecei a fazer é eu comecei a fazer as provas de montanha né eu fiz eu acabei fazendo de uma prova que no barra shopping que era 24 horas esteira e tinham poucos corredores no brasil que faziam a prova de 24 horas você tá louco né e aí me convidaram eu experimentei comecei a fazer e acabei fazendo todas as edições que foram cinco edições também dessas provas de 24 horas e aí eu vi que eu tinha capacidade para estar fazendo uma prova de dia inteiro né mas aí depois disso a começar a aparecer as provas das ultramaratórias de montanha que começaram a me desafiar aí eu fui eu fui convidado para fazer o projeto piloto da malta andu lagoa da conceição que não tinha distância grande deles botaram uma distância de 75 quilômetros e eu fui lá e a gente fez lá eram 30 atletas só para ver se a prova ia dar certo e eu gostei muito da prova e foi muito legal e aí eu sou que fazer umas provas encarar essas provas até 100 quilômetros de montanha que era era muito legal né provas bonitas grande atrativo e depois que tudo comigo não vou dizer migrou mas depois que teve a experiência de correr montanha conseguiu voltar para provas longas que não continuar essa montanha é difícil difícil né porque as provas cresceram né apareceram mais provas não tivesse opção até voltaria né mas as provas cresceram só aparecer outras provas daí provas exterior também a gente acabou indo para a patagônia fazer patagônia lá perguntar uma prova aí com um pouco mais de dificuldade e eu fui 73 na época 73 e foi muito legal e aí a gente acaba ficando né nas provas de montanha e hoje eu entro esse mundo é difícil né e esse mundo cresceu muito hoje que tem né tu tem duas três provas na mesma data que pra te escolher é difícil né é bom mas é difícil né tu tem que escolher uma delas né te preparar bem tem que escolher e com relação a patagônia rã aí depois que tem uma tem uma prova de 100 milhas depois isso isso depois eu fui em domingo depois é a primeira prova de 100 milhas no brasil foi em domingo e quando eles anunciaram lá foi assim foi 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 muito legal a primeira época já tinha o já tinha já tinha a primeira não não sem milhas não tinha mas é não de montanha né aí foi a primeira eles anunciaram eles estavam fazendo e eles anunciaram com um tempo muito curto né e eu já como tinha experiência já sabe a galera não vai terminar né ser muito poucos que vão passar nos cortes a prova está muito enxuta não tem como com essa altimetria fazendo esse tempo 160 km mas fomos nos preparamos e fomos para a prova né e a prova realmente ela deu um tempo muito curto para os atletas grande maioria dos atletas atletas experientes que estão acostumados a fazer provas fora fomos para lá e fomos cortados né um corte mas a prova foi sensacional a prova é sensacional né então próprio outro ano dela teve de novo daí eu não consegui porque é por causa do meu problema cardíaco que eu ia porque eu quando não consigo fazer uma prova eu volto para fazê-la né eu me estimula mais ainda para me voltar né foi como foi quando foi a mesma coisa que aconteceu com o extremo sul eu fui para fazer extremo sul e nós pegamos um tempo muito ruim pegamos uma tempestade no meio da prova e realmente não tinha como até eu tinha físico mas a minha cabeça não não deixou ficar lá naquele naquele deserto né com tempestade de areia chuva eu acabei abandonando a prova mas aqui eu abandonei a prova mas na minha cabeça o próximo ano eu estaria escrito já na cabeça se é o bando eu vou pensando em abandonar mas eu vou voltar vou abandonar agora mas eu vou voltar e acabei voltando acabei conseguindo fazer a prova o tempo colaborou e voltei um pouco mais preparado né atualmente isso foi em 2000 e agora que a gente analisou foi dois anos atrás três anos atrás 2016 2016 e gostaria muito de voltar para fazê-la hoje eu não tenho condições não tem liberação médica mas eu tenho muita vontade nem que seja fazer uma parte dela para viver aquela aventura não preciso pensar em chegar mas eu quero participar estar junto com os atletas para viver um pouco daquela aventura que eu achei sensacional né esse negócio da liberação médica não vai estar nesse vídeo só vai ficar na sua cabeça vai ser um papo só sobre isso e aí depois dessa liberação médica o que o que tem na vida do atleta e que teve na vida do treinador chico depois do depois teve um teve muita luta principalmente é uma luta mental para tomar confiança não não fala muita coisa que ele deixar um tem que deixar o nosso nosso espectador assim com vontade de ver o próximo é então teve muito teve muita muita luta muita luta muita luta e a cabeça pensou bastante voltou a trabalhar quanto tempo depois eu voltei a trabalhar quatro meses depois eu voltei a trabalhar e quatro meses de licença e vou ter a trabalhar e correr correr vou ter três meses depois eu voltei a dar uns troques e hoje o que que tu faz hoje eu faço 50 quilômetros por semana um pouco de altimetria até posso fazer um pouco mais mas estou respeitando a adaptação respeitando meu corpo estou procurando não forçar eu sei que eu posso mais isso me dá bastante felicidade né mas eu tô indo com calma nesse momento tenho muito porque acho que me apressar é um guri é mas pretendo pretendo fazer um algumas coisas mais um pouco maiores não tão grandes não é como fazer mas se tu fosse pegando a tua experiência que a gente tem a gente fala normalmente eu faço as entrevistas com o pessoal que corre essa é a primeira entrevista que eu falo com um profissional da área que também corre então dessas provas que tu teve experiência de correr então precisa ter tt que pra mim é o ttt extremo sul seria o seria seria o meu seria o meu purgatório quer me botar quer botar no diabo é lá que vai botar em compensação tu tem endômito tem a patagônia aqui no brasil que mais tem de montanha perdido que já tinha falado perdidos tem a uma outra do setenta montando e quais quais só a qual é a avaliação que tu faz dessa que é uma das coisas que eu sempre falo com o pessoal até os amigos essa diferença primeiro entre ultramaratona vamos pensar em linha reta ultramaratona de montanha primeiro ponto e entre o que que é o psicológico para um psicológico o outro na preparação psicológico física e o principal as provas que ocorreu aqui no rio grande do sul quando tu vai correr para fora estava conversando ali fora a questão de de altimetria de de meio ambiente todo dado beleza tudo aqui o corpo no tapera aí eu vou para uma serra fina aí eu saio de uma serra fina e vou para uma cordilheira dos antes eu saio de 20 e vou para 5 e daqui um pouco eu estou com menos 15 como é que isso que pode falar desse é as provas as ultramaratonas elas acredito que as mais mais difíceis hoje são as de areia e as de montanha então qualquer prova longa de longa distância de areia e de montanha elas são super difíceis tanto fisicamente como mentalmente o treinamento físico ele não ele não muda muito para ultramaratonas para provas de 300 quilômetros 200 quilômetros 80 quilômetros o treinamento físico ele não muda muito o que muda mesmo é são as estratégias de como tu vai como tu vai te portar é isso para tanto para a areia quanto para a montanha como tu vai te alimentar como tu vai te portar quando surgirem alguns problemas a tua tu treinar muito a tua tua autossuficiência provas o que que o que que vai me ser me fornecido o que que eu vou precisar né sempre antever isso o que que eu vou precisar então prova com tantos quilômetros com aquele clima como eu vou fazer para me adaptar aquele clima o que o que o que eu posso treinar para chegar mais perto da da especificidade da prova então cada prova ela é um pouco diferente uma das outras né todas tem um nível muito grande dificuldade e eu acho que o mental hoje na ultramaratona ele é muito muito importante acho que é 70 80% da prova é o mental é tu saber ter calma né para não sair com muita sede ao pote muita vontade e está preparado para sofrer um pouco vai sofrer um pouco não tem como e acreditar que o sofrimento ele não é crescente porque hoje tu vê a maioria das pessoas a maioria dos atletas eles começam a sofrer eles abandonam não recupera procura recuperar descansa um pouco tem que irá para evitar a vantagem de correr uma outra maratona e consegue recuperar dentro da própria prova isso dentro da própria prova né o sofrimento ele não é crescente ele vai melhorar tu vai começar a te sentir um pouco melhor e aí tu vai se deslocar um pouco mais então é a cabeça é a tua cabeça te ajudando né porque a cabeça ela pode botar o atleta ele pode ter um excelente físico mas a cabeça dele botar ele para baixo o legítimo não se ajuda não se ajuda né ele é o físico dele está super bem preparado só que a cabeça dele não não ajudou e ele não consegue pensar e não consegue parar esperar um pouco assinar o que ele vai fazer e já está preparado para se preparar o mais possível para resolver esses problemas quando eles surgirem tu já saber o que tu vai fazer porque a gente mais trabalha nesse tipo de provas o que que vai acontecer o que tu vai fazer se aparecerem bolhas tu sabe o que tu vai fazer já tem que saber o que fazer não pode pensar na hora que tu vai fazer já tem que estar preparado para resolver esse problema se aparecendo acho que isso ajuda muito então tá esse é um esse foi o ultramaratonista ultraprofessor Francisco Tito Júnior tem mais sobrenome no meio não é Francisco Rainone Rainone Júnior Tito apelido Tito apelido Tito apelido é porque quando era pequenininho era a minha irmã não conseguia chamar de Chico ela falava Tito Tito e ficou Tito mas a galera hoje no meio conhece por Chico né então tá a gente encerra isso mas daqui um pouco vem outro valeu